Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2010 aqui no canal do Velocidade Alta. Chegamos a Interlagos para o Grande Prêmio do Brasil, penúltima etapa da nossa temporada aí, nesse jogo meio complicado aí, né? Vocês que acompanharam essa série desde o início, viram que o jogo tem suas defasagens, tem seus problemas, mas a Codemasters foi evoluindo ao longo das suas séries. Lembrando, hein pessoal, nesse momento lá no Instagram da Velocidade Alta tá rolando uma enquete pra você escolher qual equipe nós poderemos correr no Fórmula 2011. Então, se você quer votar, se você quer ajudar a definir os rumos aqui do canal nessa série clássica, segue a gente lá, mas tem que ser agora, na data de lançamento desse vídeo, pra você poder votar. Porque a votação só dura 24 horas, começou hoje, hein? Então entra lá, arrobaVelocialta, o link tá aqui na descrição. Aproveita também, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal da Velocidade Alta, a gente tá próximo de bater os 25 mil inscritos. Nos ajude a alcançar essa marca aqui no canal. E vambora aqui para o Grande Prêmio do Brasil Interlagos. Vamos ver se a gente consegue mandar aqui na nossa casa ter um bom resultado. Eu tô confiante pra que isso vá acontecer. Beleza, pessoal? Então, vambora aí para o Grande Prêmio do Brasil, hein? Então, pessoal, como vocês puderam ver, tivemos aí um pequeno problema na gravação que comprometeu aí o treino de classificação. Eu vou largar na vigésima posição. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá na Coreia. Choveu no Q1. Eu fui lá, usei os pneus de chuva, marquei meu tempo, liderei o treino, mas aí no final eu caí lá para trás. Vamos largar na vigésima posição. Mais uma vez o jogo nos trollou. Parece que o pneu de chuva no treino só funciona no Q3. Antes disso a gente acaba tomando bomba. Mas vambora aqui. A correda já começou. Tá o pessoal aqui se estranhando. Vamos tentar recuperar posições. Não era o início que a gente esperava, mas olha só como é que a gente tá conseguindo consturar os carros aqui. A gente já tá na 16ª posição. O Sutil tá aqui ao lado da gente. A gente consegue firmar na 16ª posição. Damos quatro posições em relação à largada. Estamos aqui imediatamente atrás do Albert Suárez e do Trulli. Vamos tentar aqui recuperar. São 21 voltas aqui em Interlagos nessa corrida. A gente vai largar de pneu. A gente tá com os pneus macios. Vamos aí parar, se eu não me engano, na 6ª volta para colocar os pneus prime, os pneus duros. Vamos torcer para que a gente não tenha o mesmo problema que a gente teve lá na Coreia. Vamos torcer para que o nosso pneu aguente. E vamos tentar, obviamente, recuperar posições. Lá na Coreia a gente teve dificuldades de escalar o grid no início da prova. Lembro que lá a gente ficou atrás do Shandok. E o Shandok foi abrindo caminho em relação a gente. Coisa que o Alguer Suárez tá começando a fazer agora no momento. Mas vamos ver se aqui em Interlagos a gente consegue reverter esse quadro. A gente tá vindo para completar a primeira volta aqui. Já faz aqui nesse momento a curva do café. Beleza. Barrichello tá até perto da gente, olha só. Tem 3 carros entre eu e Barrichello. Vamos ver se a gente consegue chegar nele. O Alguer Suárez bota a pressão para cima do Trulli. Vamos acompanhar aqui e ver se a gente consegue se aproximar, hein. Olha aí. Volta de número 3. Vindo próximo ao Alguer Suárez aqui a gente consegue chegar. Olha aqui na Corredor Laranjinha. O Alguer Suárez vai lá fora. Vamos tentar colocar por dentro aqui. Beleza. A gente consegue a posição assumindo a 15ª posição no momento. Aproveitando a falha do Alguer Suárez que escapou. Agora vambora caçar o Trulli aqui com a Caterhan, né. Que na verdade aqui em 2010 era Lotus ainda. Antes da Lotus voltar eles ainda puderam usar esse nome. Mas vambora aqui perseguir ele, hein. Volta de número 7. A gente não consegue passar o Trulli. A gente já ganhou algumas posições de alguns carros que já pararam no box. Nosso pneu aguentou aqui. Que isso? Ah, esbarrei aqui no pau. Meu Deus! Ai, caraca, o que eu fiz? Caraca, me perdi todo aqui nos botões. Ia botar a mão em cima do botão de limitador. Acabei apertando pause. E aí voltei ali em cima do Trulli e me atrapalhei todo. Mas por sorte a gente não perdeu um pedaço de asa. Não aconteceu nada, hein. Vamos torcer aqui pra que a gente não tenha trânsito no box. Beleza, fugimos do trânsito. Paramos bem. Voltando na frente do Alguerçoário. O Trulli tá escapando aqui. A gente volta obviamente lá atrás no pelotão. Essa saída aqui de Interlaves é complicada. Vambora. A gente volta a princípio na vigésima primeira posição, hein. O Trulli voltou na nossa frente. Vamos tentar recuperar o máximo de posições. Volta de número 8, hein. O Glock tá imediatamente na nossa frente, hein. Vamos tentar chegar nele. Olha aí. Olha aí como é que a gente já chega no Glock, hein. Eu acho que o Glock não parou ainda, porque o Glock tá muito lento. Olha só como é que a gente se aproxima na reta. Vamos tentar disputar essa ferrada aqui com o Glock. Colocar por dentro aqui, meu Deus do céu. O Glock fecha a porta pra cima da gente. Vamos com calma. Acho que é questão de tempo. O Glock não tá muito bem nas pernas. Olha só a gente na coroa do sol aqui. Colocando de lado pra cima do Glock. O Glock já fica pra trás. A gente assume a vigésima posição, hein. Beleza. Temos o De La Rosa na nossa frente, hein. Vambora tentar recuperar a posição e aproveitar o pessoal que ainda não parou no box, hein. Olha aí, olha aí. Volta de número 10, a gente já chegando pra cima do De La Rosa. A gente voltou bem no box. Vamos tentar aqui brigar pela posição. Será que dá? Será que não dá? A gente vem pegando o VARP e o De La Rosa. Acho que eu vou colocar por dentro, hein. Vambora colocar por dentro daquela ferrada do West. O Senna, a gente dá uma espelhada pra nós segurar esse carro no bala fora. No bala fora, o De La Rosa tenta voltar, mas a gente fica com a décima quarta posição. Já teve gente no box, hein. Décima quarta posição. Estamos atrás do Trulli novamente, hein. Vambora pegar ele. Olha aí, chegando no Trulli. O Trulli tá preso atrás do Boemi. Vambora tentar passar o Trulli. A gente tá desde o início da prova. Será que dá aqui? Vamos colocar por dentro. A gente faz a ultrapassagem pra cima do Trulli. Pra assumir a décima terceira posição. Finalmente passou no Trulli, hein. Finalmente passou no Trulli. Estamos aí conseguindo fazer uma boa recuperação. A gente veio da vigésima posição. Volta de número 14. Temos ainda sete voltas pro final. Sete voltas e meia. O Boemi tá na nossa frente aqui. Vamos tentar buscar essa décima segunda posição. Eu acho que ainda tem gente pra parar no box. Gente que largou com os pneus duros ainda deve parar no box. Então vamos tentar ver se a gente consegue entrar na zona de pontos. Pelo mapa aqui, a gente tá longe aqui do décimo primeiro colocado. Mas vamos focar aqui em passar o Boemi, hein. A gente faz a nossa melhor volta na prova. 1,12,230. O Alonso é o líder. A gente virou meio segundo mais rápido do que o Alonso. Vambora. Vamos perseguir aqui o Boemi, hein. Vamos tentar ali. O ponto é no Laranjinha, hein. É ali no Laranjinha na freada do Pinheirinho, hein. Vambora. Olha como é que a gente tá próximo do Boemi. Volta de número 15. Eu acho que vai dar pra gente tentar alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue, hein. Vamos ver se a gente consegue. Olha aí, vindo por fora. Por fora do Boemi. Pra fazer a ultrapassagem. Assumiram a décima segunda posição. Se não dá por dentro, a gente vai por fora. O Boemi ficou assustado ali com a gente. Décima segunda posição. Décimo primeiro é o Schumacher. Schumacher tá longe, hein. Schumacher tá longe. Vamos ficar então na torcida pra ver se tem mais gente pra parar no box. Se não, vai ficar difícil chegar no Schumacher. Mas vambora, hein. Olha aí, pra abrir a volta 17. Tem gente no box. Tem gente no box. Já passamos o Bunt, hein. Passamos mais um, hein. Vamos aqui assumir a décima posição. Olha aí que a gente vai voltar lado a lado com o décimo primeiro. Quem é o décimo primeiro? Tá dando o Bunt aqui, hein. É o Bunt... É o Vettel. É o Vettel décimo primeiro. A gente entra na zona de pontos. Nosso pneu começa a desgastar. O Vettel vai vir com tudo pra cima da gente. Mas, meu amigo, eu não quero saber de mais nada. Eu vou defender com o incidente. Vambora. Vambora entrar na última volta aqui. O Vettel tá botando pressão. A gente tá na última volta. Na décima posição pra fazer um pontinho de honra. A gente que largou em vigésimo. Conseguindo fazer uma excelente corrida de recuperação. Não era o que eu esperava. Eu esperava que tá brigando pela primeira posição no grande problema do Brasil. Eu esperava que tá largando entre os cinco primeiros. Aqui em Interlagos, como vocês já viram, a gente anda bem. Senão, a gente não paria conseguindo fazer essa recuperação que estamos fazendo agora. Mas, enfim... Vamos ver se a próxima etapa em Abu Dhabi... O que que espera pra gente? Eu não tenho noção de como é que vai ser o nosso nível de pilotagem lá. Se a gente vai brigar pelas primeiras posições ou não. Espera que a gente brigue. Que a gente encerre a temporada com chave de ouro. Sem estourar pneus. Sem problemas. Sem bugs malucos. Pelo menos ali brigando pelo pódio. Acho que já vale. Mas esse pontinho aqui, Interlagos, já tá representando muito. O Vettel tá vindo pra cima. Tem o Button aqui. Tem o Rosberg. Tem três carros fortes atrás da gente. O Alonso vence a corrida. A gente aí tá virando até mais rápido que o Alonso. Olha só, dois décimos. Também tá descontando a vantagem do Schumacher. Mas a vantagem do Schumacher aí é grande. Então, faltou volta pra chegar no Schumacher. O importante é que a gente vai pontuar um pontinho de honra. Vambora passar aqui pra fazer um pontinho no Brasil. Sensacional. Beleza. Largando de vigésimo. Terminando na décima posição. A gente já não briga por nada no campeonato. Mas é importante pontuar, né? Olha aí. Décima posição. Vamos ver. Alonso, Weber e Hamilton. Petrov em quarto. Olha aí. Renan pontuando bem. A gente com 118 pontos. Não dá mais pra chegar no Rosberg. O Márcio também tá longe da gente. Não deve passar. Vamos ver o Construtores também. Olha aí. A Renault chegando nos Construtores, hein? Vamos ficar de olho. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai chegando ao final. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal do Velocidade Alta. Nos ajude a bater os 25K o mais rápido possível. E corre lá no Instagram, arrobaVelocialta. Tá rolando enquete agora, na data de lançamento desse vídeo. Vai ficar apenas por 24 horas. Nos ajude lá votando em qual equipe que você quer que a gente vá no Fórmula 1 2011. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti